Música 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 Muito boa noite, bem-vindos ao domingo esportivo. O Braga e o Marítimo abriram a jornada 31 da Primeira Liga. No norte do país, o Marítimo perdeu com o Braga por 2 a 0. À entrada para a jornada 31, o Braga, na 4ª posição, recebeu na pedreira o Marítimo, dois lugares atrás na tabela. A primeira real ameaça às balizas foi dos insulares. O remate de Jean Cleber acertou na barra. A resposta com perigo da equipa...